E salve, rapaziada, tranquilaço com você, fazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal, galerinha. Hoje é o seguinte, meus amigos, estou aqui dentro do All Stars Toyer Defense, porque no vídeo de hoje, galerinha, eu vim aqui, pessoal, tá, cara, testando uma personagem que eu consegui, galerinha, tá pegando aqui, cara, no evento do dia dos namorados, rapaziada, sim, estou aí me referindo a ela, rapaziada, a personagem, sim, cara, a Keno, rapaziada, sim, a personagem aí de SkullDXD, né, cara, um anime polêmico aí que vocês já devem ter ouvido, né, rapaziada. E eu consegui pegar ela aqui, tá, rapaziada, no evento de chocolate, beleza? E eu vou estar aqui mostrando pra vocês, tá bom? Aqui, pessoal, se vocês perceberem, tá, como que você consegue pegar ela? É só você fazer o evento aí que você vai estar ganhando, pessoal, esse chocolate aqui, beleza? E aí, quando você clicar no chocolate, ó, ele vai estar abrindo aí, ó, a personagem aqui, beleza? Tá vendo lá? Então, toda vez que você fizer aí o evento, né, você tem uma chance de pegar aí esse chocolate e você tá pegando, ganhando aqui a personagem, tá? No caso, eu ganhei dois chocolates, tá, pessoal? E aí eu consegui ganhar duas personagens, beleza, Lau? Então, isso aqui foi GG demais, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, rapaziada? Eu vou estar aqui dando feed, né, pra poder upar ela e estar aqui testando com vocês, beleza? Deixa eu colocar aqui ela no upgrade máximo, né, rapaziada? Pra gente poder ver aqui a outra, eu vou deixar level 1, beleza? Como eu ganhei duas, né, então eu vou deixar uma level 1, nesse caso virar trade, né, eu vou lá e troco. E essa daqui eu vou deixar level máximo, beleza? Então, bonitinha, ó, upei aqui pro level máximo. Vamos dar feed aqui, tá, pessoal? Ó, GG aí demais, beleza? Beleza? E bora tá testando aqui a personagem pra ver se ela é boa, né, cara? Pelo que eu fiquei sabendo, ela tem um damage muito bom, rapaziada, tá? Vou colocar ela aqui no meu ombro. Eu não sei se ela tem blessing, mas eu acho que ela não tem, tá? Deixa eu colocar aqui, aqui, ó, level máximo. Aqui, ó, ela não tem blessing, mas ela dá bônus, pessoal. Olha só que maneiro, cara, ó. Vamos colocar ela aqui no meu ombro, ó. Aí, ó, personagem bonitona, né, cara? Caramba, a Kena aqui, a personagem em DXD. Bora tá testando aqui a personagem e vamos ver aí como é que ela tá, né, cara? Se ela tá boa ou não. Três dias depois... Tá, beleza, pessoal. Já estou aqui no meu treinamento, tá? Então, vamos lá, rapaziada. Bora testar aqui a personagem pra ver se ela tá boa, beleza? Então, vamos lá, garinha. Vamos colocar ela aqui já... Ó, ela start a ground, tá, pessoal? Ó, então vamos lá, ó. Belezinha, eu coloquei ela aqui, ó. Ela começa com 10k de damage, né, cara? Por ser líder, né? 5 seu SPA e 40. Ó, já pegando a IR, rapaziada. Caraca, que maneiro, cara. Então, vamos lá, garinha. Vamos soltar aqui os bichinhos pra gente poder ver como é que ela tá aqui, rapaziada. A questão dos ataques dela, né, cara? Pô, maneiro a personagem de A-Star tá IR, né, rapaziada? Pô, que da hora, cara. Então, vamos lá, ó. É ataquezinho simplesinho, né, cara? Padrãozinho. Então, vamos lá, ó. Primeiro upgrade, rapaziada, já foi pra 22k de damage. 5 seu SPA e 40 aí de range, tá, pessoal? Ó, mais um upgrade. Ela foi agora pra 86k de damage, tá? 5 seu SPA e 60 aí de range, ó. Ataquezinho dela aqui agora é meio que um congelamento, né, rapaziada? Ficou legal, cara, táquezinho dela. Pô, maneiro, tá? Então, vamos lá. Mais um upgrade. Ela foi agora pra 400k de damage, tá, pessoal? 5 seu SPA e 60 de range. Caraca, rapaziada. O próximo upgrade dela vai ser muito bom, cara. Olha isso aqui. Ó, mais um upgrade, rapaziada. E olha isso daqui. Olha o tamanho do morteiro dela, rapaziada. Caraca, ela tá uma personagem excelentíssima, cara. Pra fazer raidzinha do elemento elétrico, né, cara? De vantagem, né, pessoal? Até porque o elétrico, ele tem vantagem no elemento raio, cara. Caraca, ela tá muito boa. Pra poder fazer a... A Spirit Ride, eu acho, pessoal. Caraca, ela vai ser muito boa lá, rapaziada. Pra poder startar com ela, né? Ó, ela foi pra 1 milhão aí e 300k de damage, tá, pessoal? É... 8 agora seu SPA e 100 de range pegando aí ainda, tá, pessoal? E agora, o último upgrade de 1 milhão e 800, pessoal. Foi, ó. 1 milhão e 800 aqui, ó lá. Ela foi pra 5 milhões aí de damage, né, rapaziada? 8 aí o seu SPA e 100 aí de range. Vamos spawnar aqui os bichinhos, né, cara? Vamos ver se mudou aqui o ataquezinho dela. É, o ataquezinho continua o mesmo ainda, né, cara? Olha lá, ó. Coisando aqui bonitinho e tal. E GG. Vamos colocar aqui, pessoal, a... Vou colocar aqui a Aido. Infelizmente, eu não trouxe, tá, pessoal, o... O Rei dos Queens, tá? O Yanshi. Porque eu esqueci, tá, rapaziada? Então, vamos testar aqui com a Yoshino, beleza? Então, vamos lá. O buffzinho aqui da Yoshino, ó. Ela foi aí, pessoal, pra 17 milhões, beleza? Se fosse com o buff do Rei dos Queens, ela basicamente iria pra uns 25, 23 milhões aí, tá, pessoal? Porque é buff de 300, né? Então, iria mais ou menos pra essa faixa etória, tá bom? E também aumentaria aqui também, pessoal, a questão do... A questão do range pra uns 120, 125 também, tá? Dá pra colocar mais de uma, tá, pessoal? Então, é muito quebrado, tá? Cara, vai ser muito bom pra poder fazer raidzinha com vantagem, né, pessoal? No modo elétrico. Então, ela vai ser muito boa, rapaziada, pra poder fazer aí alguma raidzinha quando tiver vantagem do elemento elétrico. Então, essa daqui, né, pessoal, é a Keno, né, cara? A personagem aí de DXD, né? E eu finalmente consegui pegar ela aí, né, pessoal? Depois de sei quantas partidas, eu peguei aí dois docinhos e acabei conquistando ela, beleza? Comenta aí, pessoal, se você também conseguiu pegar a personagem aí nesse novo evento do Dia dos Namorados. E eu vou continuar jogando aí, pessoal, até conseguir pegar aí a Yamato e trazer aqui pra vocês, beleza? Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fui!